Tendinite, artrose, dores crônicas. Quem sofre com isso não vê a hora de se livrar disso, né? Com o avanço da tecnologia, tá cada vez mais rápido e eficaz o tratamento para essas lesões. Eu fui até a Unifísio e te conto melhor agora na reportagem. Deitada na maca, a Ana Paula é só ansiedade. A pior dor é ficar parada. Eu amo jogar. Joguei 20 anos vôleibol e agora comecei a jogar tênis. E não faço fortalecimento, só gosto de jogo, jogo, jogo. Até que uma hora o joelho chora, né? Agora fui obrigada a me fazer fisioterapia e começar a fazer fortalecimento para voltar a jogar. A professora de educação física machucou o joelho jogando tênis e encontrou na Unifísio a clínica ideal para ajudá-la na recuperação. De forma eficiente e rápida. Eu não podia correr. Uma dor assim que parece que tinha uma faca no meu joelho, sabe? Aí o doutor Fernando, com a tecnologia, falou, vamos fazer nove assim. E vamos lá, né? Com um tratamento intensivo, a Ana Paula conseguiu acelerar a cicatrização da lesão. Equipamentos de alta tecnologia, como este, que funciona por radiofrequência e aumenta a temperatura corporal. E esse outro, que age por campo magnético, ajudaram a otimizar os resultados. A gente fez uma mescla de tecnologia, Cícero, onde a gente usa um sistema de rebodelação, né? O superindutivo, juntamente com o TECAR, que é uma hipertermia, né? Um aparelho de radiofrequência, onde a gente consegue aumentar muito a temperatura e favorece a cicatrização ou a recuperação do tendão. O que eu tenho de nítida, a Ana, ela, como a maioria das pessoas, ela esperou chegar no limite, né? Ela não teve a dor, ó, joguei dois jogos e a minha dor, vou parar e tratar. Ela tentou, tentou, tomou os seus medicamentos, fez o seu tratamento e não conseguiu. Quando estava travando, ela veio até nós. Em duas semanas, a gente já conseguiu ver excelentes resultados. A tecnologia também ajudou o Paulo a se livrar de dores no cotovelo, que o acompanhavam sempre que ele fazia algum exercício físico. Eu vim pra cá porque eu estava com um problema muito sério com o meu epicôndio, né? Eu fazia uns quatro meses, eu tinha tomado anti-inflamatório e tal, e não tinha resultado algum, né? Então eu comecei esse tratamento com o doutor Fernando, né? E depois da quarta, quinta sessão, eu tive uma melhora, assim, significativa de mais de 90%. O Paulo passou por um tratamento com um sistema superindutivo, o SIS, que alivia de forma rápida as dores crônicas. E também com essa espécie de caneta que emite ondas de choque. Então nós vamos fazer microlesões naquela tendão, naquela lesão que não vinha se recuperando, e mostrar pro cérebro, né, um fator novo. Quando você mostra um fator novo, agudo, você consegue fazer com que aquela lesão, ela se recupere mais rápido. Atletas, pessoas que vêm de pós-lesão, uma tendinite, não tão crônica, ou de uma lesão muscular. Pra pessoas que estão com artrose, com dores articulares, a gente consegue aumentar ali a temperatura com o aparelho de tecnologia de uma marca que nos entrega, né, o que a gente comprou. E isso favorece muito os efeitos fisiológicos. Toda essa tecnologia tem ajudado a otimizar os tratamentos e, principalmente, aumentar a velocidade de recuperação dos pacientes. Uma tendinite, por exemplo, antes demorava de três até quatro meses pra ser tratada. Agora, com aparelhos e com a tecnologia que existe aqui na Unifísio, o mesmo paciente consegue se recuperar em três até quatro semanas em alguns casos. Rapidez era tudo que a Ana Paula e o Paulo mais queriam. Os dois não viam a hora de se livrar das dores, sem precisar fazer tantas sessões de fisioterapia. Na Unifísio, encontraram a união perfeita entre tecnologia e qualidade profissional. Eu não podia subir e descer uma escada. Hoje eu já consigo. Vale a pena, com certeza. É surpreendente como a gente consegue hoje esse tipo de tratamento, né? A gente fica muito satisfeito porque é um tratamento muito legal, né? Achei muito bacana e, realmente, as expectativas foram todas elas sanadas. Só é melhor possível que eu tive. A gente consegue, nesse aglomerado, mais a qualidade dos profissionais, a gente consegue deixar a maioria dos nossos pacientes, ou quase a nossa totalidade, satisfeito. E isso nos reverte à satisfação também de ver o nosso paciente feliz. Quer saber mais? Acesse as redes sociais da Unifísio ou, então, entre em contato pelo WhatsApp. Não perca tempo.